A água é clarinha, dá até pra ver o pé. A água é clarinha, dá até a travessia do Mar Vermelho. André, dá um oi André, dá um oi André, André, dá um oi, tá vendo o Mar Vermelho. Eu acho que o carro ainda era dele, que tava ali. Vamos lá, que é de magé, hein? Olha o que dá na tabletinha, esse aí. A gente trabalha na polícia. Tchau. Tchau. Tchau.